Você consegue lidar com adversidades? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de José. Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 45, verso 8. Assim, não foram vocês que me mandaram pra cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Esse é um dos versículos da Bíblia onde você se imagina na situação. Você, depois de 20 anos, encontra pessoas que te traíram você, que venderam você e essas pessoas eram suas irmãs. José, ele passou por diversos momentos difíceis, como a gente vai ver ainda nessa reflexão. Seus irmãos continuaram na mesma vida, porém José agora é um governador. O poder de lidar com adversidades fez de José um governador. Ele teve que lidar com a inveja dos irmãos, ele teve que lidar com o buraco, com a injustiça, com o Egito, com a tentação com a mulher de Potifar. Ele teve que lidar com a cadeia, com a injustiça, com a espera e diversas outras coisas que só José pode nos contar. E aí, você consegue também lidar com as adversidades? Existe uma capa que ninguém pode te tomar. José perdeu sua túnica e diversas outras coisas. Mas agora ele não perde mais. Ele está no lugar que Deus preparou para ele. No lugar que Deus sonhou para ele. Talvez você não entenda o porquê de você perder alguma coisa ou alguém na sua vida. Mas hoje eu quero te dizer, o que Deus preparou para você é muito melhor. E isso você não pode perder. E isso você não pode perder.